Olha, o Rio Preto Vailers está sobrando no Paulista deste ano. Os tricampeões se preparam para defender a invencibilidade contra o Corinthians. E apenas duas vitórias separam o time do interior das semifinais do torneio. Acompanhe. A campanha do Rio Preto Vailers segue a todo vapor em busca do tetracampeonato paulista, competição da qual é o atual vencedor. O ritmo de treinos tem sido intenso desde o começo da temporada, para dar conta do calendário, que ainda contempla a Taça Brasil de Futebol Americano. Pode esperar o que tem acontecido nos últimos jogos, um ataque forte e dominante e uma defesa que não tem deixado o ataque do outro time respirar. A gente está conseguindo jogar com muita intensidade o jogo todo e eu espero que a gente continue nessa pegada para vencer esse jogo. A equipe buscou reforços para o primeiro semestre, e isso tem surtido efeito. Murilo Moraes é um deles. O atleta é atual campeão brasileiro pelo Timbor Rex, de Santa Catarina, e chegou a Rio Preto este ano. O time sempre teve a engrenagem, a gente só é mais uma peça, a gente já chegou mais uma peça para encaixar, e é isso, o time sempre foi bom, o Xandão, o coach Xandão Alexandre é muito bom, e é continuação, é só a gente continuar na mesma pegada que a gente vai conquistar tudo o que a gente precisa. Se vencer as duas próximas partidas, o Weiler se garante na semifinal do torneio. O foco é sempre fazer o nosso trabalho, a gente está tranquilo porque a gente sabe o que fazer. A gente vai enfrentar o Corinthians agora, uma equipe tradicional no estado de São Paulo, a gente já os tem enfrentado nas últimas três temporadas, a gente sempre joga contra o Corinthians, a gente sabe o que eles fazem de bem, a gente também sabe o que a gente precisa explorar, então acho que a tranquilidade está na preparação mesmo, em conhecer o adversário. Se depender do histórico da equipe, a expectativa para a próxima partida é bem positiva. É que além de não ter perdido nenhum jogo neste ano, o Weiler também conseguiu 100% de aproveitamento contra o Corinthians, próximo adversário nas últimas cinco temporadas. Desde que eu cheguei aqui pelo menos, a gente enfrentou o Corinthians três vezes, se não me engano, a gente quatro vezes, e a gente chegou a vencer as quatro. É uma equipe que tem um quarterback americano, que é o coordenador ofensivo, também conhece bastante do esporte, é uma equipe tradicional que tem bons atletas, então é aquilo, o jogo é jogado, não é porque a gente tem um histórico favorável que a gente pode se dar ao luxo de não se preparar bem, mas isso traz para a gente uma confiança extra também, de que a gente já sabe que é possível vencer. Quando você vem de uma série de vitórias, você já entra com outra pegada em campo. E aí, boa sorte para os atletas do Weiler.